De Pinaharta, 20 milhas. De Pinahola, 12 polegadas. É interurbano? Espere só o sotinho, por favor. Alô, 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 Marguerite! Pare o carro! Há um buraco na minha propriedade que não está esguichando o petróleo! Vem cá, Maverick! Não pode ter buraco no Texas sem ter petróleo chorrando! Maverick, fique de olhos abertos! Agora ande depressa e vista uniforme! Arranje dinamite, Aldo! Arranje dinamite!